Música Voltamos com o segundo bloco do programa Pabllo Esporte Hoje recebendo aqui o pessoal do tênis com o professor Juca, lá do Náutico Eu, Lourenço, um atleta promissor, que já está colhendo frutos da sua habilidade na prática do tênis Professor Juca, a gente estava falando no final do primeiro bloco com relação à prática do esporte do tênis Hoje, para a criança entrar lá na escolinha do Náutico, você frisou que tem que ser sócio Porque o esporte é praticado dentro do clube Além disso, demanda muito, a gente está falando que já ficou mais popularizado o tênis Demanda muito gasto financeiro, arraquete, material muito caro O que é que precisa? Apenas arraquete? Tem que ter um tênis especial? Tá, a pessoa que se interessar a fazer aula O que a gente pede é que a pessoa vá com a roupa de ginástica, com tênis Porque hoje o tênis, ele tem todo o material para jogar tênis Então a gente peça que a pessoa vá com a roupa de esporte E a gente vai emprestar uma raquete Nós professores têm raquete lá para emprestar Até depois a gente exige que compra a raquete Porque aí ele vai estar todo dia jogando com a sua raquete Porque hoje a gente tem uma raquete, amanhã ele joga com uma E o material também a gente vai adequando Porque tem um tênis certo para jogar tênis É um tênis, é um solado diferente Porque você tem muito movimento de para, volta Então tem todo um material especial Mas só que nas primeiras aulas a gente não coloca isso em primeiro lugar Deixa a pessoa gostar do tênis Se adaptar primeiro Se adaptar, apaixonar E ele vai ver que é um grande esporte Muito bem Ô Valença, você já tem, como o professor disse Você já esteve até fora do país Você esteve apenas treinando ou também competindo? Não, eu fui para lá Aí a gente treina e compete Aí a gente fica lá um mês Nesse tempo que eu estive lá, eu tive a oportunidade de... Você já esteve nos Estados Unidos e na Argentina? É Eu tive a oportunidade de ficar vice-campeão de dois torneios lá Os meninos que eu joguei eram muito bons Tinha gente de todo lugar lá Austrália, Espanha, Egito Eu acho que foi uma experiência muito boa assim para mim, né? Para eu pegar mais experiência É... Ver os meninos lá jogando O nível já E é isso mesmo Muito bem E esse intercâmbio é muito importante, né Juca? É... Eles jogaram com chinês, japonês, indiano Também tem uma viagem muito boa que foi para a Argentina É... Todo mundo sabe aí, os amantes do tênis Que a Argentina tem um tênis, né? De um alto nível, né? Do primeiro mundo Deve ter uns 30 do mundo Deve ter uns 10 argentinos É... Então a gente tem que ir lá para ver o que eles fazem Para a gente fazer também Para colocar para os nossos atletas Muito bem Você também praticou o tênis, né? Você hoje dá aula, mas também você foi um atleta, né? É... Eu já... Jogo ainda os torneios do clube Tive a oportunidade de ser campeão várias vezes É... O último torneio do ano passado também Fui campeão de dupla com o professor Arlen A gente está jogando A gente às vezes não tem muito tempo para treinar É... Fui campeão no torneio em Valadares Fui campeão no torneio mineiro também A Lourenço nem deve saber disso Mas eu tenho uma medalha lá de campeão mineiro Porque antes a Federação Mineira Ela tinha um torneio de 21 mais Que era 21 a 60 Até... Então ela trazia esse torneio para Sete Lagoas As pessoas que já jogou tênis É... Aí tinha um torneio para a pessoa que já parou, né? Aí tinha as categorias 45 mais, 55 mais E eu tive a oportunidade de jogar 21 a 35 e ser campeão Muito bem Ô Lourenço E nesse campeonato aí Interclubes O que aconteceu no Náutico aí Recentemente aí No último fim de semana Como é que foi aí Os seus resultados aí Foi bom? Você gostou do campeonato? Teve muita equipe aí? Gostei, gostei Vieram... É... Várias equipes, né? Com vários meninos E tal Eu tive a felicidade De chegar a final de simples e em dupla, né? Eu acho que... É que nesse torneio eu joguei bem Foram... É... Jogos muito difíceis Disputados Mas eu acho que Eu tô me Empenhando bem E desejo sorte pra mim E pros outros meninos Que vieram aqui jogar Muito bem Ô professor Juca Esse torneio aí Interclubes Fala mais pra todo nosso Poder espectador aí Como é que foi aí A receptividade O público Veio equipe de longe Só da região metropolitana Você achou que esse campeonato Foi essa etapa aí Do Clube Náutico Foi... Foi sucesso O que que você é? Foi sucesso absoluto Você vê aquelas quadras de tênis Com 150 meninos Com pais Com treinador E o que que é um interclube? É... A Federação Mineira E a CBT Hoje É... Chama Estadual Nacional Não é? É Então... É... Então é... O torneio mineiro Né? O menino é ranqueado Porque ele viaja pra fora A pessoa... O menino já tem que ter mais experiência Então é... Já... Igual o Lazo falou Há 16 anos tem esse interclube E há uns 3 anos Essa etapa vem pra Sérgio de Agosto O que é com o interclube? É o menino que tá treinando Mas que ainda não joga um torneio Fora da sua cidade Então ele é convidado A sair da sua cidade E vir Igual veio pra Sérgio de Agosto Menino que jogou Assim... Jogou o torneio dentro do clube, né? Como a gente tem aqui Se destacou lá e... E aí saiu pra vir jogar fora Pra ter a primeira viagem É... Pra viajar Aí o treinador vem Às vezes os pais vêm junto É até uma responsabilidade pra nós, né? No mundo que a gente tá vivendo De viajar com o atleta Aí eles vêm Aí tem o encontro dos professores É... Como eu falei No clube náutico tem uma estrutura É... Sem comentário E a gente também trabalha Pra que ele seja bem recebido Normalmente é um dia só a competição Ou é mais dias? Não O torneio começa normalmente Na sexta À tarde Até pra não atrapalhar os estudos, né? É... Hoje as escolas apertadas Então ele começa bem à tardinha Pra noite, sexta-feira Sábado Acho que a gente saiu de lá Uns e meia, meia-noite Jogando tênis o dia inteiro Domingo terminou Na faixa de quatro horas da tarde É... Quadra não para E... Só que a gente... Como a gente tá num clube Tem a quadra que é reservada pro sócio, né? Então o clube O torneio Um certo tempo Ele dá uma diminuída De volume de jogos Até que o... O sócio, né? Platica o seu tênis E... E depois a gente toma conta da quadra E fazemos a festa Tá, e vieram equipes de... Você pode citar algumas equipes Que vieram aí Pra o pessoal ter uma noção Pessoal em casa? Vieram de... Itaúna Santa Luzia, né? É... Valadares na última hora Não deu pra vir Itaúna Belo Horizonte Belo Horizonte Belo Horizonte Em massa Trouxe uma turma boa Acho que é só a cidade mesmo, né, Lourenço? É E Itabirita também Muito bem E lá, Lourenço O Náutico tem Quantas quadras Pra prática do tênis lá? É... Tem acho que Cinco ou sete quadras Não sei É uma estrutura boa, né? A gente treina É... Você que viaja bastante aí Você avalia então Que o Náutico tem uma boa estrutura? É Muito boa estrutura Comparado com os Outros clubes assim O Náutico Igual o O Juca falou Chega de manhã Tem um café Tem uma coisa E na gente não Você foi bem tratado Como brasileiro? Foi, foi Tudo Beleza Normal lá Não sentiu nenhuma rivalidade? Não, não A gente até querendo voltar É Talvez no... Júlio a gente tá voltando lá A gente O professor vai fazer os cursos Os meninos vão treinar Se Deus quiser A gente vai tá voltando Voltando e... E você pode destacar, Lourenço? Alguma competição assim Que você achou muito difícil Que foi importante Que seu ranking Que deu pra subir o seu ranking Alguma competição em específico? É... Eu acho que Quando eu era mais novo Eu tinha, assim, uns 10, 9 anos E... Eu... Eu estava entre os 10 de Minas, né Aí Eu sempre ganhava um torneio aqui E ali E eu acho que Nessa idade Que eu mais Consegui vitórias É... Viajar mais Pra competição Ter mais pontos no ranking Muito bem O professor Juca O... O pessoal adulto também lá A gente percebe Que no Náutico É... O Né Tem um pessoal Que gosta muito De praticar o tênis lá, né Chega um associado novo Chega lá e... Às vezes tem uma pouca noção do tênis Ele pode... Ele consegue dar umas raquetadas lá Ou tem que passar primeiro por um curso Pra aprender a jogar esse esporte Ó... O... 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 O atleta Ele é sócio do Náutico Ele pode chegar lá, né Ele não vai... Hoje não tem... O clube não tem uma raquete Pra oferecer A gente oferece Porque é a nossa ferramenta de trabalho A gente oferece lá na aula Mas assim... O meu conselho é que a pessoa faz uma aula Porque as pessoas veem o tênis É... Às vezes vai ser... Põe uma raquete na mão Não deu Achei que era mais pesada Então o tênis ele precisa De uma prática Porque é um esporte Que você tem uma raquete na mão Você tem uma ferramenta na mão Então é diferente Então ele precisa de fazer uma aula Pra ter noção Às vezes você vê as pessoas lá jogando Mas é... Não sai um tênis não Qualquer coisa parecida Parecida Mais tênis não sai Aí tem a questão também Da condição física, né? Com a imagem que deve exigir bastante, né? É, exige bastante Por isso que eu já não tô ganhando mais os meus torneios Mas eu vou me preparar melhor Mas assim... É... Hoje... O náutico... É... Ele tem uma estrutura muito boa Então se a pessoa quiser ir lá praticar o tênis Eu não tô falando pra eles não ir, não Mas seja bem-vindo É... A gente já até fez uma época aí Um trabalho De fazer um aulão De pegar essas pessoas que querem só aprender um pouquinho Uma aula no sábado com os professores É... Colocar muita gente na quadra E fazer essa aula É... Tipo... Quatro aulas ele vai fazer sem pagar Pra ver se ele vai gostar ou não A gente tem isso lá E aí eu falo também É... Falando sobre aula Você pode ir lá marcar sua aula É... Sem custo nenhum Pra ver se você gosta Seu filho gosta Então quer dizer que o associado pode Fazer uma aula experimental Pode fazer experimental Como eu falei que começa com cinco anos Mas você é adulto Que gosta do tênis também Não tem idade pra fazer a aula não Diga-se passagem O Rômulo de Freire Que hoje é... Não tá praticando tênis ainda Por... Um problema na perna Mas assim Era um grande exemplo Com a idade dele E ele ainda fazia aula Até o final Agora que ele parou de jogar tênis Ele gostava de fazer aula ainda É... E me parece Eu nunca pratiquei o tênis Sem até... Curiosidade Não sei se eu vou me adaptar Mas parece que é um esporte prazeroso Né? É só quem joga tênis Sabe? Uma passada Um voleio bonito Pra quem tá assistindo também Né? Um race Né, Lourenço? É Só quem tá lá Aquela adrenalina Sabe o que que é Você tá jogando bem É... Uma batida de mão direita Boa Então é só quem pratica o tênis Né? É... Sabe a adrenalina Que é uma partida de tênis É, a gente vê com o público Né? A gente vê pela televisão Aí que o público que assiste A esses... A esses esportes É um público Que presta bastante atenção Olha um público Que... É um... Podemos dizer assim Um público bem concentrado Um público que não... Às vezes você... Às vezes tem um barulho Incomoda o jogador Às vezes a gente percebe isso, né? Uma manifestação de um torcedor Por exemplo Fora de hora ali É, o tênis tem isso Ele exige silêncio É... Se você for no clube náutico Por exemplo Você não vai ter aquelas caixinhas de som Péu nas colas de tênis Porque precisa de um... De uma concentração A torcida Ela precisa de ser Mais educada Tem a hora certa De você gritar Tem a hora certa De você bater palma É... O tênis é... É... Toda partida termina Com um comprimento na rede Que eu acho isso Maravilhoso Que é a educação Mesmo se você perdeu, né, Lourenço Você tá ali bravo Tá ali Mas você tem que ir lá Mesmo se o cara Te chateou na partida Você tem que ir lá E... Cumprimentar na rede Muito bem É... Estamos falando aqui Com a turma do tênis aqui O programa tá no finalzinho Lourenço Gostaria que você Fizer suas colocações finais Se deter disse do público Se tenha vontade É... Obrigado por estar aqui De novo, né Eu gostei muito De ter me chamado aqui O... Juca também Pra tá Falando um pouco Do esporte Do náutico Do meu desempenho E... É... Só isso mesmo É... E a TV Sete Lagoas Desejar, né Te desejo todo sucesso Que você é novo Que você consiga aí brilhar Que você consiga Com o seu objetivo no tênis Que você faça bastante sucesso Professor Juca Suas considerações finais Eu queria agradecer, né A TV Sete Lagoas Por dar-nos a oportunidade Vou deixar o telefone aí Ligar no 774-5005 Falar no tênis 8812-9562 Falar com o Juca 9121-9888 Com o ar O telefone do Daniel Fugiu aqui Eu agradeço vocês Pela oportunidade De estar aqui Falando no tênis Muito bem É isso aí, amigos A gente ficamos por aqui Com mais um programa Papo de Esporte Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto